A paz do Senhor, povo de Deus, oh igreja amada, igreja santa, glória a Deus, estamos aqui ao vivo, mais um dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Louvado seja Deus, glória a Deus, vai dando glória, vai exaltando, vai salmodeando, Jesus é bom, aleluia, mais um dia que fez o Senhor, regozijemo-nos nele, porque para ele e por ele são todas as coisas. A paz do Senhor, igreja do Deus vivo, aleluia, vai entrando, já vai compartilhando, amém, já vai compartilhando, glória a Deus, compartilha povo santo, aleluia. É o segundo dia da campanha, quebrando a maldição, é, paz do Senhor Elisângela, paz do Senhor Bárbara, paz do Senhor Carolina, paz povo santo de Deus, Deus, povo chamado, povo chamado, povo escolhido, povo abençoado, aleluia, glória, vai compartilhando, gente, vai convidando o povo, aleluia, vai convidando o povo, porque certamente Deus fará coisa linda, aleluia, glória. Ah, ah, Senhor Jesus é muito lindo, que que ele é lindo, vamos cantar, aleluia. Vamos louvar ao Deus o eterno, soberano, aleluia. Eu vou dar uns minutinhos aí para você compartilhar, é, glória a Deus, você compartilhar, você convidar o povo. Pode mudar, adorar, se não tem motivos para cantar, abandona esse Deus e morre, mas não adoro o que ele faz, Eu sou dele, tudo é dele, só não tem motivos, perdeu os seus filhos, aleluia. Aleluia, o que você vai fazer, eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Canta a igreja, compartilha, aleluia. A ele a glória, a ele a força e o louvor. Abaná, Senaga Sôria Aleluia Oh, grande Adorar Se não tem motivos Pra cantar Abandona esse Deus E morre, vai abandonar coisa nenhuma Mas Não adoro pelo que ele faz Não Aleluia Pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele Jó Oh Perdeu os teus bens Os teus filhos, os teus amigos O que você vai fazer O negócio é adorar Aleluia Adorar Eu vou adorar Bendito seja o nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor A ele a glória Aleluia Aleluia Vai, vai marcando teus amigos Teus contatos Vai compartilhando É o segundo dia da campanha Quebrando a maldição A ele a glória A ele a glória A ele a glória Aleluia Ramadabá Ramadabá Choramena Gassouria Paz Maurilio Me ajuda Deus te abençoe A paz do Senhor A igreja Vai compartilhando Vai marcando teus contatos Mas compartilha Faz comigo missões na terra Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a força E o louvor Aleluia O grande Louvado seja Deus Aleluia Louvado seja Deus Ok minha amada Estou só esperando Já estou ao vivo Aleluia Quando você entrar Diga estou aqui Pastora Viu? Que eu já passo Para você Está bem Lisiane Aleluia A paz do Senhor Ivani Aleluia Glória a Deus Estamos aqui Ao vivo E eu tenho certeza Que Deus vai fazer Maravilha no meio Do seu povo Glória a Deus Aleluia Quando você entrar Minha amada Diga estou aqui Pastora Aleluia Canta a igreja A paz do Senhor Pereira da Silva Eudes Paz do Senhor Receba aí um abraço Do Espírito de Deus Aleluia Recebe A paz do Senhor Igreja Amada Bendita Pobo de Deus Grande Ô coisa boa Jesus está na casa Vai marcando Teus contatos Grande Pra você Não desanime Tudo que você Pediu a Deus Já está vindo Minha amada Lisiane Quando chegar Diga estou aqui Pastora Nesses dias Deus te viu chorar Num canto Escondido Se aconteceu isso Com você Alegre-se Você mal conseguia Falar Eu só ouvi O teu gemido Mas Deus me enviou Aqui Ele sabe De tudo Eita Grande Ele mandou Dizer que vai Mudar o teu rumo Eita glória Ela vai Recai As folhas Glória Minha amada Glória a Deus Pai Senhor Pai Senhor Minha pastora Diana Tudo bem? Prazer Estar com você Igualmente O prazer Eu adoro Eu amo Adorar Me perdoe aí Eu amo Adorar Quando Deus Manda dizer Vai Passar Eu sei Eu sei que essa luta Eu sei que essa luta Logo vai passar Está doendo Mas não vai querer Parar Não deixe a esperança Em você morrer Em você morrer Você precisa crer Que vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta Você vai ter de volta O que você perdeu Só não te desespere Pelo amor de Deus Glória a Deus Pai Senhor Pai Senhor Minha amada Deus abençoe a todos Que estão aí Nos assistindo Nesta tarde Abençoada Dada pelo Senhor É um privilégio Para nós Estarmos aqui Que Deus continue Abençoando todos Irmãos Sou aqui de João Pessoa Da Paraíba Terra Terra Abençoada De Deus E é um prazer Pra mim Estar participando Com vocês Dessa live Abençoada por Deus Eu até mandei uma mensagem Eu estou com um bebezinho Recém-nascido Se ele der um grito Que os irmãos Entendam aqui Que eu vou precisar Mas a gente vai cantando Enquanto ele está dormindo A gente vai adorando Ao Senhor aqui Tá bom? Glória a Deus Deixa Deus te usar Minha amada Amém Vamos louvar a Deus É um privilégio Tê-la conosco Fazendo a obra do Senhor Agora eu peço A todos que estão aí Conosco Conectados Amados Compartilha Marca teus amigos Pega o link Deste vídeo E leva lá Para os grupos No WhatsApp Para os grupos No Facebook Mas deixa Deus Pois usar Aleluia Glória a Deus Amém Vamos louvar ao Senhor Sai No meio do mar As ondas tranquilas O vento assoprar Na proa do barco Bem acomodado O mestre dormia Eita Aí de repente O céu escurece O vento sopra forte As ondas se enfurecem O barco afundando Os discípulos gemando E Jesus dormindo Foram acordar O mestre Gritando Atemorizado Oh Jesus Acorde Mestre Acorda Nos socorre Nós vamos morrer Afogados Do mesmo lugar Onde ele estava Ele se levanta E diz assim Acalma De mar Aquieta De vento É o teu Deus Quem manda Pode estar difícil Tempestade Te cobrindo O barco está afundando As ondas Te sucumbindo Se Jesus Está no barco Você não morre Afogado Mesmo se ele Estiver dormindo Ele coloca Tempestade Ele quem agita O vento Ele anda Sobre o mar Ele é o senhor Do tempo O barco está Balançando Mais uma coisa Eu te garanto Você não morre Antes do tempo Tem vitória Do outro lado Tem banquete Preparado É pra você Que eu estou falando Você que tem Indagado Senhor Como é que é isso Eu vou morrer Esquecido Neste mar Afogado Você não morre Agora Nesta calamidade Jesus está no barco Comandando a tempestade A prova A prova é difícil Mas a bênção Que está vindo Salverá toda a cidade E vai ser grande E vai ser grande A tua vitória A tua vitória Oh glória Vai ser grande A tua vitória Aleluia Aleluia Ele é grande Ele está no controle E no comando Da situação Glória a Deus O barco pode até Balançar Pra um lado E pra outro Mas o nosso Deus Ele está no comando Do barco E ele não afunda Oh glória Oh glória a Deus Vamos continuar Adorando a Jesus Aleluia Oh glória Eu estou compartilhando Viu Oh glória Ela não veio pra ficar Já tem seu dia marcado Deus determinou até a hora Ela vai ter que ir embora O momento é chegado Assim como as ondas Têm limites Chegam na praia e desistem Essa luta vai ter fim A hora chegou Deus determinou Já chegou o tempo De sorrir Levante a cabeça Nessa hora E pega as mãos Pra o céu Pra agradecer E toma posse Da tua vitória E sinta Deus agir Em teu viver Cante Para o mundo inteiro Ouvir Porque Deus moveu A sua mão Chegou o momento De sorrir Aleluia Morte ao mundo Quanto Deus É bom Eu preciso lhe falar E um ser maravilhoso Que eu nunca vi Mandou por cima Andou por cima das águas Acalmou a tempestade Salvou quem lhe seguiu Curou Curou o cloche Aleijado E abate meu cego E abate meu cego E abate meu cego Restaurou sua visão Ele é o Deus Ele é o Deus dos mares Deus da terra Deus do céu Onde for o avião Tudo é dele Meu irmão Ele é o Deus E só Que não perde em questão No tempo de angústia Tudo parece perdido Estou a te contemplar E pensado estou sozinho Não tenho mais nenhum amigo Mas eu sinto teu andar Passaram os céus e a terra Mas eu dei minha palavra Vê se ouve o que eu digo Filho meu Não fique assim Não tem mais Estou contigo Pode crer no que eu digo Confia mais em mim Confia mais em mim Confia mais Confia mais Confia mais em mim Confia mais Confia mais Não tem mais Estou contigo Pode crer no que eu digo Confia mais em mim Um dia tudo irá Um dia Jesus Oh glória Ele voltará Um dia sim Me bastará Um dia Um dia Um dia eu vou Subir ao céu Deixar esse torrão ao léu Eu não quero saber de ficar Um dia eu voarei De asas não precisarei Foguete ou disco voador Apenas eu Apenas eu Atenderei Ao vinde do Senhor A força que atrai a mim É forte não Vacilarei Ouvindo eu Jesus chamar Eu responderei Estou Senhor Estou a te louvar A te louvar Louvando então Eu partirei Ao doce Eterno lar A casa do meu rei A gravidade Eu vencerei Eu vencerei Aleluia Glória a Deus Ele é grande Aleluia Vamos continuar adorando a Jesus Aleluia Está grande Estou sentindo papai na casa É menor Oh Glória Eu vou chegar no tempo É no meu tempo Mas quando eu chegar Eu vou soprar o vento E vou fazer o impossível acontecer E a minha glória Tu vai ver Eu vou fazer milagre Eu vou chegar e tomar A tempestade Pra ressuscitar Então aguarde Fica tranquilo Filho Quem vai morrer Pois eu sou vida Pra você Porém meu filho Tem um segredo Pra você ter a vitória Remove a pedra Da incredulidade Agora Pois o milagre Entre os teus Vou operar Remove a pedra Que eu curo Eu saro Liberto Trabalho Eu dou vida Restauro Controlo Acabo Eu entro Na guerra Eu sou o livramento Eu tiro Embaraço Eu quebro a lança E corto E corto o arco Pra o teu problema Meu filho Eu sou a saída E como resposta Te digo Eu sou vida Creia tão somente Eu sou o que sou Eu sou o que sou Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa O inimigo já perdeu Ele não presta Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa Estão dizendo Que você passou do tempo E o tempo que ele restava Pra você Nada mais resta O que Deus está dizendo Vai dar tempo Que queira Ou que não queira Vai dar certo E vai ter festa Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa Amém, amando É o glória A aurora é do fogo O inimigo não presta Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa O inimigo levantou Se do inferno Dizendo que esse ano Não teria tua festa Deus se levantou Do trono E disse Vai Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa O inimigo já perdeu Ele não presta Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa Vai dar tempo Vai dar certo E vai ter festa O inimigo já perdeu, ele não presta Vai dar tempo, vai dar certo E vai ter festa Vai dar tempo, vai dar certo E vai ter festa Profetiza, Ana Xantar Profetiza aí que vai ter festa O inimigo, ele perdeu Ele não presta Vai dar tempo, vai dar certo E vai ter festa Oh, glória Eu recebo, meu irmão Glória a Deus Aleluia Amém, irmã Caroline Prepara, Levita Vai dar tempo, vai dar certo Vai ter festa Eu recebo, em nome de Jesus Glória Meu Deus Porque vou eu te tirar deste lugar Meu Deus Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Jesus, que coisa grande Tô sentindo na casa O Deus de Israel Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Vamos continuar adorando a Jesus Aleluia Ele é grande Aleluia Ele é grande, ele está aqui Deus manda dizer mais uma vez Alguém aqui, prepare as malas Chegou o tempo, Deus vai te levar naquele lugar Eu não sei pra quem é Tem alguém esperando a resposta Deus está dizendo Prepare as malas Porque vão te levar Naquele lugar Ai a terra Meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Vamos continuar adorando a Jesus Porque Ele está no comando De todas as coisas Aleluia Oh glória a Deus Meu Deus Jesus está aqui Dá só Glória a Deus Só a mão Não, dá só a mão Curou Curou-me 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 Da minha cegueira O homem Que mora Que mora Acima das estrelas Acima das estrelas Ele mora Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória Ele mora Acima das estrelas Acima das estrelas Acima das estrelas Ele é Jesus o rei da glória Ele é Jesus o rei da glória O homem O homem Jesus, o rei da glória Ele glória Acima das estrelas Ele é Jesus, o rei da glória Ele é Jesus, o rei da glória Aleluia Travou Glória a Deus Glória a Deus Está me ouvindo? Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Ele é fiel, ele mora acima das estrelas Glória a Deus Glória a Jesus Eu vou louvar mais um hino Para a gente encerrar a participação Porque meu bebê já acordou Da próxima vez eu deixo ele com alguém Mas vamos cantar mais um hino Vamos louvar a Jesus Glória a Deus Acho que ele quer dar glória a Deus Ele gosta de dar glória também Tem dois meses, é uma bênção Glória a Deus Aleluia Aleluia Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os pecinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as pedras E não pra ninguém Mas fechar Ele trabalha Pra quem nele confia Caminha com o que O que eu diria Erra suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Ele diz pra alguém aqui assim Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido Pra perder Com Cristo é vencer Ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho desse mar Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencedor Não diga que você é vencedor Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus vai abrir caminho E você vai passar Deus vai abrir caminho E você vai atravessar Oh glória a Deus Deus vai abrir caminho E você vai atravessar Glória a Deus Pra encerrar minha participação Eu quero deixar só um versículo Em Mateus capítulo 8 E o versículo 27 Que diz assim a palavra do Senhor E aqueles homens se maravilharam E aqueles homens se maravilharam Dizendo Que homem é este Que até o vento e o mar lhe obedecem Oh glória a Jesus Eu quero dizer pra você Que este homem se chama Jesus de Nazaré Glória a Deus E da mesma forma que ele aquietou Aquela tempestade Ele está entrando na tua casa hoje E dando fim a essa tempestade aí na tua casa Eu não sei o que é Mas o Senhor O Deus de Israel Ele sabe Porque ele tem um comando De todas as coisas Então aquieta o teu coração Entrega na mão dele Agora entrega Ele não toma de volta não Entrega na mão dele E deixa que ele vai trabalhar Por você nesta tarde Aleluia Ele já falou Que ele está no comando da tempestade Ele já falou Que ele chega na hora certa Ele já falou Que vai chegar no tempo E que vai dar tempo Que vai dar certo E que vai ter festa Então descansa O teu coração Aleluia Porque o dono do mar Se chama Jesus E quando ele quer Ele diz Aquieta Oh glória Para Vento Tia quieta Tia calma Quando ele manda Até o mar Obedece Então descansa O coração Aleluia Que ele está No controle De todas as coisas Amém Minha pastora Deus te abençoe Glória a Deus Continua Você conhece O louvor Sobrevivir Conhece Sim 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 Você não poderia Cantar Só esse Posso sim Vamos Vamos cantar Só esse É o glória Sobrevivir Meu Deus É sobrevivir De Sarafarias É o de Sarafarias Antes de cantar ele Tem uma amiga minha Pedindo oração Por uma moça Chamada Karina A senhora apresenta Essa jovem Oração Que está com doença Eu não sei se Ficasse terminal Mas vamos apresentar ela Para Jesus A vitória O senhor é o dono da cura Se ele quiser Ele cura Glória a Deus Vamos cantar Foram noites Intermináveis Eu só chorava Bem no auge Da minha dor Nada Me consolava Mas eu Sobrevivi Com a águia Solitária E a sorte De novo Sorriu Pra mim O Deus Me escondeu Bem debaixo De suas asas Nenhuma peste Me matou Nenhuma flecha Me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Eu aprendi a subir Descendo Doeu Doeu Mas eu cresci E cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder De Deus Na minha fraqueza Se aperfeiçoou Tem coisa boa Chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu Eu Previvi Tem coisa boa Chegando 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 Tem algo acontecendo E não importa o que você Sofreu O que importa é que você Sobreviveu E tem novidade de Deus Chegando pra tua casa Nesta tarde E oh glória Aleluia Tem coisa boa Chegando Oh glória Aleluia Que coisa linda Ela é grande Aleluia Só retificando o pedido de oração A moça Ela tá com Uma doença Que não tem cura Mas não é terminal Mas vamos apresentar ela Porque Jesus cura Doença terminal Cura doença Que não tem cura Porque ele é médico Por excelência Amém Oh glória Deus abençoe Minha pastora Um cheiro no coração De todos que ficaram aí conosco Todos aí A senhora mora na França É isso? É minha filha É França É Portugal É na Europa Amém Amém Deus abençoe a todos aí Que Deus continue Abençoe a vida de vocês Um cheiro bem grande Quem não me segue Liziana Oliveira Segue aí o canal oficial Tem mais vídeo No Youtube também No Youtube também Tem bastante vídeo Viu? Que Deus continue Abençoe a vida de vocês Um cheiro Deus abençoe Amém Muito obrigado Deus abençoe Aleluia Oh coisa grande Não terminou não Viu? Aleluia Não terminou Aceita aí Pastor Abraão Glória a Deus Jesus Ele marca encontro Na terra A grande É o Senhor Você sabia Aquele mar Que encontra na terra Em Deus O início Ela dizia Que Quem é este Que até O mar E o vento Lhe obedece Esse é o teu Esse é o teu Deus Esse é o teu Deus Que vai levar Providência Que você tá precisando Esse é o Deus Que vai entrar Com cura Na tua casa Na tua vida Que você tá precisando Esse é um Deus Que vai entrar Com libertação Lá vai Onde muitos disseram Não Esse é o Deus Que diz Onde muitos Fecharam a porta Esse é o Deus Que escancaram a porta Onde muitos Te humilharam Esse é o Deus Que te exalta Esse é o Deus Que trata contigo E diz Não tema Não temas Porque eu estou contigo Antes que houvesse dia Eu sou E não há quem possa Escapar das minhas mãos Operando eu Quem impedirá Operando ele Quem impedirá Entrando ele Na tua casa Quem impedirá Tocando ele Esta enfermidade Hoje Quem impedirá Mudando o cenário Da tua vida Hoje Quem impedirá Ei, canaia Terra Cé Rabada Gastoria Certamente você Está precisando De uma resposta Da parte de Deus Certamente você Você está precisando De um abraço Do Espírito Santo Pois o Espírito De Deus Me toca Te dizer Sente o toque Sente o abraço Sente o abraço Recebe 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 o abraço Porque eu perdoe Na tua vida Quem impedirá O teu nome Sai na lista Dos convocados Redé Redéquil Redéquil Quem conviasse Labai A quem andaga Astoria Quem impedirá Rabai A comandarrega Deus entrando Naquele hospital Levantando Do meio Do teu Derrega Rabanai A Diz assim Senhor Aqui é do teu coração Que não haverá morte O médico disse Só Deus Aqui nós não podemos Fazer mais nada Digo assim Para ti Parei Encanto Meque Amasco Prepara a cama Prepara o quarto Prepara tudo Troca tudo Porque o que Vai voltar Vai voltar Vai voltar Ai papai está na casa Deus está dizendo Olha vai lá no quarto Limpa tudo Muda a roupa de cama Porque inesperadamente Alguém vai receber Alta O teu rei Assim Quem cantou Redéquil O que o fim Vem Cantar Assim Redéquil Que o tempo é meu O que o fim É daia Souria Laboia Cabo Ante Que Te Té Tás Sui Minas Redéquil Você está dizendo Você está dizendo Eu estou me sentindo Abandonada Deus Eu estou me sentindo Nada Deus Eu estou me sentindo Inútil Deus Deus Eu não tenho mais esperança Digo assim para ti Laicomis Em quem está fundada Em quem está fundada Tua confiança Se disse eu Que faria Assim O farei Deis O Senhor Alguém Meu Deus Alguém 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 Está no propósito Alguém Está fazendo um propósito Para com Deus E tem algo Ah Só É Menar Rácia Leicomis Que De Astoria Le Más Para Receber Uma Resposta Senhor O que é que eu faço Qual é a posição Que eu tomo Diante Dessa Situação Meu Deus Manda te dizer Oh Afieta Não faz Nada O D Que Ah Tô É Não Faz Nada Fecha Tua Boca Mulher Não faz Nada Meu Deus Tem alguém Aqui Pensando Que o céu Tá de Bronze Tem Alguém Aqui Pensando Que o céu Tá Fechado É A O céu O céu Tá 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 Na Casa Você Convida O seu Contato Você Vai Transpontar Se quiser Você Compartil Se quiser Mas Papai Tá Na Casa Terra Tem Tem Alguém Aqui Dizendo Que o céu Tá De Bronze Eu Oro E Deus Me Responde Eu Oro E Não vejo Nada Acontecer Assim Diz O Senhor Para Ti Como Posso Eu Trabalhar Diante Da Tua Inquietude Como Posso Eu Trabalhar Diante Da Tua Ansiedade Quantas Vezes Eu Estava No Controle De Tudo Diz Para Ti Estou No Comando Estou No Controle A Ansiedade Tomando De Conta A Ansiedade Saltando Dentro Do Teu Ser Leite O Comandar Impedindo Meu Trabalhar Meu Deus Ei Como Houve A Ser Ladaga Querem Desistir De Tudo Porque Não Está Vendo Nada Acontecer Querem Desistir De Tudo Abandonar O Barco Porque Está Pensando Que Deus Não Responde Acaso Sou Homem Para Que Me Dá Ou Filho Do Homem Para Que Se Arrependam Terra Ai Acanto Miquel Miosi Ladagachuri Miquel Rácia Lobos Que Amanto Reganai Quantas Vezes Te Deixei Eu Quantas Vezes Abandonei Quantas Vezes Eu Vezes A Tua Tua Afinção Ai Jesus Eu Vi A Tua Afinção Terra Eu Vi O Teu Clamor E E Andori Mantonelli O Vasco I Minai E Ouvi Teu Gemido E Daia Quando Tu Chorava No Secreto E Can E O Que É Tem Ter Minai E A Que De Os Or E Laya Os Gemido Interpreto E Cantou Cervo E De As Com Minai E Com Ter Há E De A Com O Teu coração E daí, acolha Aqui é tu E daí, é terra Adorme, é suí Levasse-a porque tu verás o meu trabalhar Na tua casa Diz assim o Senhor Tem algo lá no teu quarto Eita, Jesus que revelou profundo Tem algo no teu quarto Que alguém presenteou o teu esposo Lá lhe é fúria Pega isso E destrói Mó, mete fogo com urgência Porque foi É então Ai, é sôria Xô, degue, assim, minai Lá, dei, que, maná, rá, se Rá, põe fogo naquele presente Que foi recebido Xô, terra, dá, dé, terra, assim, minai Porque alguém invocou Alguém invocou a deuses estranhos E digo assim para ti Vai no teu quarto Leia, soube, que, maná, nai Destrói, põe fogo Porque, ei, há uma maldição que vai ser alada Meu Deus Jesus está aqui Jesus está aqui Deus está abraçando uma mãe Você e seu filho estão salgados nas drogas Deus está dizendo Tem uma mãe aqui Que está desesperada Porque o filho está jogado nas drogas Tudo que ele pega, ele vende Antes que houvesse dia, eu sou E quem é que pode escapar das minhas mãos? Diz assim o Senhor para discurso, eu não brinco de ser crente Eu não brinco, não brinco de pregar a palavra, não Eu vou mandar te dizer Mãe, mulher Vou eu usar alguém naquele lugar Vou eu usar alguém naquele lugar, chamarei a atenção daquele moço Terra do que amando Jesus está na casa Jesus está na casa Ai, os discípulos Os discípulos estavam indo Ai, amando a raça Estavam voltando à praia Jesus se aproximando do barco Ai, diz, olha Vamos Vamos, vamos Vamos para alto mar Vamos, Senhor Passamos a noite E nada Nada pegamos É Bíblia Se você conhece Bíblia, sabe Deus não perguntou De onde eles estavam vindo O que eles estavam fazendo Ele disse Entra no barco e vamos para alto mar Sabe o que ele quer dizer para mim e para você? Ah, eu sei o que você está passando Eu sei há quanto tempo tem sido a tua luta Mas neste momento não é hora de questionar É hora de obedecer Tu está entendendo? Sim É da boca É da boca É da nossa história Jesus, mestre Passamos a noite pescando Nada pegamos Pouco e pota Eu não estava no barco Ei, com a escuridão Ele não estava no barco Ei, a história Podia passar até nós Que ele não ia pegar nada Ei, que é maçã E me chama a terra E a camoza Vamos, entra no barco agora Quem está mandando é ele Se ele está mandando você E vai embora Show Se ele está mandando você Falar, fale Mas se ele está mandando você Se calar, fale-se Entra todo mundo no barco Senhor É Pela tua palavra Nós iremos Seja obediente Não questione não Tem hora que não podemos questionar Ele é soberano Ele faz Ele quer E com a melordena Sai da frente Satanás Porque tu mais Ser apedrejado Tu mais Ser sacudido Ei, a Tê, 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 tê Tô sentindo Deus É Ai, como Minas Deus está dizendo aqui para alguém Tô tocando teu sangue Lóia, sé Tô tirando a infecção Deste teu sangue Deus está dizendo aqui para alguém Eu estou tocando agora o teu sangue Vai embora Sobre a tua ordem Sobre a tua palavra Eu irei É assim que tem que fazer Mas eu não tenho nada Eu não posso nada Eu falo e não adianta Não fale Ele só mandou e vai É como nova raça Mas eu já tentei Não adiantou, pouco importa Você tentou enquanto Ele não tinha dado a ordem Agora ele dá Por essa raça E pequeno terminou Redei como houve A sede e canto Sai e entra dentro do barco Jesus vai embora Redai a escória Lança as redes Lançai as redes De repente os outros discípulos Mas a gente lançou Passou a noite toda Nada pegamos Não importa Agora é a diferença Que ele está no barco Deixa ele entrar no barco Deixa ele entrar aí na tua casa Deixa ele trabalhar aí na tua casa Deixa ele trabalhar aí nesse projeto Deixa ele trabalhar nesse ministério Para de querer dar a última palavra Porque se não tem a presença dele Você vai dar curto de novo Com a cara na parede Ai, passamos a noite Passou a noite Faz dez dias Faz um mês Faz trinta dias Faz um ano Faz três anos Não consigo Não consigo Abraçar a minha vitória Descansa Porque assim diz o Senhor Chegou a hora Chegou a hora Quem entende a voz de papai Dizendo chegou a hora Porque há um tempo Para tudo debaixo da terra Na terra Debaixo do céu Há um tempo para tudo Descansa Chegou a hora Porque agora Foi a hora Que ele deu a ordem Dei a fé Prepara aí a caneta Toda é de atoia Porque tu vai assinar Prepara Escolhe a caneta Dei a fé Tu vai assinar Tu vai assinar Tu me encantou Você tá aí? Você tá aí? Você tá esperando assinar? Você tá esperando? Meu Deus diz Prepara a caneta É da gaçó Porque chegou a hora Me dá a hora Lança a rede Lança a rede É da terra 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 É da gaçó Lá daí É terra É da gaçó Lança a rede É a hora É agora Chegou a hora É da terra Tu chorou Tu gemeu Tu jesu Outro orou Faz o bom tempo Faz Mas essa é a hora Que ele me chegou O tempo Chegou o tempo Deus vai mandar de longe Para alguém aqui Deus vai mandar de longe Não se espante Quando acontecer Chegou a hora Lança a rede Lançar a rede Lança Tem que lançar Ele mandou Tem que fazer Ele mandou Não questione Não Erra Se ele mandou Não questione Ele mandou Você ir Prepara As malas E vai Ele mandou Você ficar Fica quieta Fica quieto É da gaçó Ele mandou Se calar Cale-se Ele mandou Você falar Fala Quando ele manda Ele manda Os discípulos Lançaram as redes E nunca Houve uma colheta Como aconteceu Naquele dia Está preparado Para ser surpreendido Está preparada Para ser surpreendida É com você mesmo Que Deus falou É com você mesmo De Deus Preparou Para falar Ele não reúne O seu povo em vão Você estava precisando Ouvir a voz De papai Não é verdade? Vamos orar Se você não segue Ainda que o Instagram Passe a seguir Agora Passe a seguir Duas e meia Horário de Brasília Horário de Brasília Você está lançando Você está lançando Você está lançando a rede Ele mandou Chegou o dia Chegou a hora Lá é Estória Começa a nos seguir Aqui no Instagram Lá é Como ouve a sé Deus eterno Pai bendito Pai amado Eu quero te pedir Por todos aqueles Que estão conosco Pai Eu quero te pedir Por Arthur Eu quero te pedir Por Luciana Eu quero te pedir Senhor Por Romilza Eu quero te pedir Pai Por todos Que estão conectados Conosco Sterne Carla Ô Jesus Querido Eu quero te pedir Meu Deus Por Aliette Por Cátia Por Bárbara Meu Deus Eu quero te pedir Meu Senhor Por Leila Eu quero te pedir Pai Por todos Que estão conectados Conosco Tem alguém Aqui meu Senhor Que está precisando De repente Do céu Pai Eu sei que o meu Senhor Falou Eu sei que o meu Senhor Faz Pai Eu peço Hoje Agora Que faça toda Maldição lançada Sobre a vida Dessas pessoas Pai Supremo Abre porto De não a porta Senhor Meu Deus Restaura Este casamento Restaura Jesus Entre com cura Agora Essa pessoa Está prestando de cura O meu Senhor Quem fez Esse organismo O meu Senhor Quem fez Esse corpo Fez com detalhe Jesus De glória Eu te peço Pai Ai Autoridade Agora Contra todo Tipo de Infernidade Pai Eterno E em nome de Jesus Que eu digo Câncer Eu não te peço Eu te dou Uma ordem Vem Agora Agora Em nome de Jesus Espírito Maligno De enfermidade Desaparece Agora Deste corpo Em nome De Jesus Cristo De Nazaré Em nome de Jesus Pai Pai Toca Nesses ossos Pai Toca Nesse câncer Agora Seja Tocado Agora Seja Tocada Em nome De Jesus Pai Eu te peço Senhor Essa coluna Ei Ostos Ei Líquido Dessa coluna É rabá Adai É Que Sodebi Ouve A rabacou Minerai Ernia de disco Ouve A voz Do Senhor Você vai Ficar Como foi Criada Sem alteração Nenhuma Chorei Camomia Séria Receba Teu milagre Agora Em nome De Jesus Recebe Recebe Essa visão Que está Embaçada Essa visão Que fica Lacrimejando O meu Deus Manda te dizer Visão Recebe O toque Do Espírito De Deus Agora Recebe Recebe Em nome De Jesus Recebe O toque Nesses ossos Recebe O toque Nessa garganta Recebe O toque Nesse nariz Recebe O toque Nesse cérebro Recebe O toque Nesse cabelo Que está Caindo Depressão Eu te dou Uma ordem Agora É na autoridade Do nome De Jesus Jesus Cristo Que você vai sair Agora Desta vida Deste corpo Esta pessoa Vai voltar Sorrindo Ei 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 Ca Sui Serra Reba E Camão Toné Como Viné Astoria Tem Tome Té Quem Come Quem Cantou Sai Agora Você Você não Vai Existir Rebe Em nome De Jesus Cristo Que eu digo Seja Livre Liberta Em nome De Jesus Cristo De Nazaré Em Canter Tome Um banho Quando Estás Nessa Live Mude De roupa Porque O meu Senhor Te diz Eu estou Te abraçando Agora Estás Livre Eu estou Te abraçando Eu estou Te abraçando Eu sou Desfaço O laço Que foi Feito Para a tua Vida Contra a tua Vida E contra os Teus Assim Diz O Senhor Receba Em nome De Jesus Que toda Palavra De maldição Que toda Palavra Negativa Que toda Oração Contrária Torne Sem efeito Agora No reino Espiritual Em nome De Jesus Cristo De Nazaré Em nome De Jesus Cristo De Nazaré Em nome De Jesus Ai Grande Ai Grande 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 Ai Grande Tem gente Que está Sentindo Um ardor Ai Araba Suí Tem gente Que está Sentindo O ardor Tem gente Que está Se arrepiando Ei A Sônia Mas tem gente Pessoas Aqui está Sentindo O ardor Você está Recebendo Cura Agora Você está Recebendo Cura Agora Sai Sai Frente Cão Tu perdeu A guerra Sai Da frente Demônio Das Trevas Tu perdeu A guerra Era Barraço E terra Sai Da frente Demônio Tu perdeu A guerra Deus Entra Com libertação Agora O inferno Está perdendo Guerra Você tem que Da glória Leboia Cândor Dá uma Arrasada E glória Quem tem Língua Fala Língua Seja Cheio Renovada Renovado Pelo Poder Do Espírito De Deus Em nome De Jesus Cristo De Nazaré Eu convido Você mais Uma vez A seguir Este Instagram Você não Me conhecia Meu Deus Pastora Diana Moraes PRA Diana Moraes Serva Do Senhor Estou aqui Para servir A igreja Estou aqui Para servir O povo De Deus Louvado Seja Deus Siga Aqui No Instagram Vai lá Segue Também O meu Coitada Eu não faço Nem publicidade Do meu PRA Pastora Diana Moraes Estamos no Youtube Lá no Facebook Também Temos a nossa Página No Facebook Ministério As Novas Nações Recebe De Deus É O Espírito Santo De Deus Está dizendo Alguém Foi curado Uma inflamação É Alguém Recebeu Cura Lá Lá da Lá da Té 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 Lê Com Lúvia Sé Rei da Terra Doutenai Alguém Foi curado De uma infecção Ouvido Tem alguém Tem alguém que está com um caroço no pé Feito, Jesus. Coloca aí a mão. Coloca, toca aí na minha mão. Coloca, toca na minha mão e coloca nesse caroço. Eu tô recebendo a autoridade do céu. Coloca agora em cima do caroço. E repita comigo, porque pela tua fé. Repita comigo. Repita comigo. Tem um anjo aí do teu lado. Te preocupa, não. Ai, Jesus tá na casa. Repita comigo. Caroço. Há uma ordem dada do céu. Agora. Pra você desaparecer do meu corpo. Em nome de Jesus. Desaparece. Agora. 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 Em nome de Jesus Cristo. De Nazaré. Jóia. Jóia. Ráia. Sória. Eita, grande, 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 grande Eita, grande, grande, tá? Tá esquentando, não tá? Tá esquentando, não tá? Ai, a Sôria vai diminuindo o tamanho Ah, vai desaparecer por completo Porque não tem quem resiste à presença do Altíssimo Onde é que tá aqui a primeira pessoa que tava pensando em desistir? E quer voltar pra Jesus agora? Diga, eu quero, escreva, eu quero Não, não tem vez pra você no mundo, não É com Jesus mesmo, diga, eu quero Diga, eu quero renovar a aliança com meu Deus Diga, eu quero renovar a aliança com o papai Eu quero aceitar Jesus, diga, 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 diga logo Porque você vai alcançar milagre também E eu quero voltar pra Jesus agora Eita, onde é que tá a primeira pessoa pra Jesus? Cadê a equipe de intercessores? Cadê a equipe de assistência? Eita, quem puder você toma posição? Deus tá fazendo milagre, eu tô dizendo a você Perca a vitória, não perca a vitória, não Onde é que tá? Tem uma vida aí pra Jesus Onde é que tá a segunda pessoa pra Jesus? Onde é que tá a segunda pessoa pra Jesus? Diga, eu quero, diga, eu quero Eu renovo a aliança Onde é que tá a terceira pessoa pra Jesus? Você esfriou na fé Alguma coisa aconteceu na sua vida que você esfriou Você não tinha desejo mais de nada Você não queria mais cantar Você não queria mais orar Porque pensava que não tava dando jeito Papai tá dizendo, corra, agora É você mesmo, volta agora É você mesmo, vem agora Volta, volta, volta Volta, escreva Eu renovo a aliança Eu quero Terra, terra, terra Volte agora pra Jesus Diga, escreva Eu quero Eu renovo a aliança Escreve correndo Vou orar Não perca a sua bênção Escreva Eu quero Escreva Eu retorno A casa do praia Tem alguém aqui Que tá resistindo a voz de Deus Você vai se arrepender Porque Jesus tá te dando essa oportunidade De abençoar a tua vida Você sabe que você esfriou Você sabe que não é mais o mesmo Você sabe que não é mais a mesma Deus tá te dando a oportunidade de te abençoar Onde é que tá a quarta pessoa pra Jesus agora? Onde é que está a quarta pessoa pra Jesus? É a show Não queira ter o comando das suas decisões Não, você vai continuar sendo derrotada Você vai continuar sendo derrotada Se continuar com esse posicionamento Onde é que está a quarta pessoa pra Jesus? Ei, eita, já temos aí cinco vidas Meu Deus Onde é que tá a sexta pessoa pra Jesus? Onde é que está? Ei, você até falou Eu vou dar um tempo Quem é que dá tempo pra Jesus? Quem é? Você sabe que só dependeu Você disse Eu vou dar um tempo Você disse Eu vou ficar quietinho, quietinha Ei, canara, pá, 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 pá Lá vai a soemia É volta, volta É tempo de voltar agora Papai quer fazer algo lindo na tua vida Mas quem quer ver com o certo? Porque não é como você quer Não é como você determina É por isso que as coisas na sua vida Têm dado mal É porque você esfriou É porque você distanciou É porque você tomou uma posição E deixou o papai de lado Na hora da dor Quer que ele resolva Onde é que tá a sétima pessoa pra Jesus? Eu vou orar Cadê a sétima? Eu vou orar por você O povo tá saindo É Em vez de a igreja ficar orando Ei, garço Sétima pessoa pra Jesus Onde é que está? Falta uma Falta uma Tem alguém aqui que tá fumando escondido Meu Deus Que coisa forte Papai tá dizendo Você está fumando escondido Jesus Chora Chora Como eu te amo Diz o Senhor Como eu te amo Diz o Senhor Você está fumando escondido Dos homens Mas eu te vejo Te contemplo E como tu tens entristecido Meu espírito Eita grande Onde é que tá a sétima pessoa Pra Jesus Meu Deus Certo uma pessoa pra Jesus Você sabe o que Deus tá falando com você? Você sabe o que Deus já falou aqui com você? Não sabe? Volta agora Volta Ele é Deus que faz Ele é Deus que trabalha Ele é Deus que comanda Volta Volta pra Jesus A sétima pessoa ainda falta A sétima pessoa ainda falta Volte agora pra Jesus Volte agora para Jesus Arthur meu Deus Você tem entendido uma palavra Você tem dito O Senhor fala comigo Arthur você é prestigioso O Senhor aos olhos do Pai Mas o meu Deus manda te dizer Tu sabes que tu precisa estar No altar consertado Filho tu sabes o quanto eu te amo Tu sabes o quanto eu tenho te guardado Mas está faltando alguma coisa Posicionamento Posicionamento Onde é que tá certo uma pessoa pra Jesus? Já veio? Deus vai fazer Toma uma posição Diga eu quero Eu quero Você Você que tá me ouvindo Diga eu quero Eu quero Eu renovo a aliança A sétima pessoa Gente Falta alguém Tomar essa posição Falta alguém Onde é que você está? Volta agora Pra Jesus Eu vou orar E eu quero E eu quero que você Se posicione aí Amém? Glória Glória Se posiciona Eu vou orar por você Por sua família Jesus eu quero Te suplicar Pai Por todos aqueles Meu Deus Que compartilharam Esse vídeo Eu quero Te suplicar Por todos aqueles Que estiveram conosco Deus Eu vou entrar daqui a pouco De novo Eu sei que vai ter Mano do céu O pastor Wenderson Pai Que reside em Portugal Ah Jesus Vai usar o teu ungido De forma Extraordinária E eu quero pedir aqui Senhor Por todos aqueles Pai Que voltaram Para Jesus Que renovaram A aliança Que Senhor Estão te aceitando Como único E suficiente Salvador Faltou alguém Que não se pronunciou Mas eu peço Que o Espírito de Deus Abrace agora Tanto essa pessoa Como cada um Que se posicionou Dizendo Eu quero Senhor Que a bênção Acompanhe essas vidas Abraça Pai Perdoa Meu Senhor Seus pecados Perdoa As suas falhas Escreve Seus nomes No livro Da vida Espírito Santo De Deus Pai eterno Deus de glória Eu te louvo Pelo que Deus fez Neste lugar Neste momento Pelas curas Senhor E que teus filhos Possam testemunhar A sua cura O seu milagre Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Glória a Deus Daqui a pouco Me dê Três minutinhos Três Eu estarei Entrando Novamente Não deixe de seguir Aqui é só Maná do céu Amém Deus abençoe E o Senhor E o Senhor Continua Impactando vidas Em três minutos Estaremos de volta Amém 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 Amém